Meu Senhor Meu Deus forte Meu refúgio Em que confio Sem teu amor Sem tua provisão Eu só seria mais um Em meio a multidão Eu nasci de novo O meu pai me libertou Quero viver os planos de Deus Serei sal na terra Luz do mundo Isso é promessa de Deus De Deus Eu nasci de novo O meu pai me libertou Quero viver os planos de Deus Serei sal na terra Luz do mundo Isso é promessa de Deus De Deus Eu quero viver as promessas de Deus Meu Senhor Meu Deus forte Meu refúgio Em que confio Sem teu amor Sem tua provisão Eu só seria mais um Em meio a multidão Eu nasci de novo Eu nasci de novo O meu pai me libertou Quero viver os planos de Deus Serei sal na terra Luz do mundo Isso é promessa de Deus De Deus Eu nasci de novo O meu pai me libertou Quero viver os planos de Deus Quero viver os planos de Deus Serei sal na terra Luz do mundo Isso é promessa de Deus De Deus Eu quero viver os planos de Deus Eu vou viver As promessas do Senhor Eu quero viver os planos de Deus 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 Eu quero viver os planos de Deus